Olá, ao realizar a adesão ao programa TeleCG, o município recebe um equipamento da marca TEB, cedido aqui pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo programa de Telesaúde. Vamos acompanhar como é a configuração desse equipamento? Caso o município tenha outros equipamentos, ele pode realizar a instalação. Porém, é necessário consultar o manual ou pedir ajuda ao suporte técnico. Conte com a gente! Olá, vamos a mais um vídeo do nosso treinamento técnico. Agora, no vídeo 6, a configuração da plataforma de telediagnóstico com o equipamento TEB. Bem, a configuração da plataforma de telediagnóstico difere de um equipamento para outro. Nós vamos focar no equipamento TEB, que é o que os municípios vão receber da Secretaria Estadual de Saúde, ofertado pelo Núcleo Estadual de Telesaúde. Porém, outros equipamentos são compatíveis e homologados com a plataforma de Minas Gerais. Para isso, você deve configurar olhando o manual de cada um deles. Esse é o equipamento que nós vamos configurar e que vocês devem instalar em uma unidade de saúde da família. Vamos para a configuração desse equipamento? Após efetuar a instalação do telediagnóstico ECG, como vimos no vídeo 5, devemos fazer a configuração que difere de um equipamento para outro. O login e senha fica disponível no manual de instalação do TEB ou você pode solicitar para a gente no nosso grupo de suporte privado, tá? Colocou o login e senha? Confirmar. A configuração do equipamento TEB é bem simples. É só você marcar em não. Não vou utilizar o Bionet. Caso você precise fazer configurações em unidades que utilizem o equipamento Bionet, é necessário um IP fixo para esse equipamento. Então, vocês têm que entrar em contato com os provedores locais, enfim, com quem é responsável pela internet do município, além de um IP para o computador. Mas no TEB é só você desmarcar essa opção, colocar aqui sim, você vai utilizar a plataforma PNTD, e sim, você vai precisar fazer o login através do Sabiar e listar os municípios solicitantes também de ser habilitado sim. Feito isso, é só você clicar em salvar. As configurações foram salvas com sucesso. A aplicação será reiniciada para efetivar as alterações. E aí você dá um OK. Então, é só você executar o aplicativo agora. Ele vai fazer uma breve atualização, né? Toda vez que ele inicializa, ele vai fazer essa configuração. Toda vez que você reinicializa o aplicativo, ele vai necessariamente fazer uma breve atualização. E nesse ponto, você já pode pedir que algum profissional cadastrado, ou se você tiver o seu cadastro, possa fazer o login na plataforma PNTD, através do cadastro no Sabiar, né? E fazer a comunicação conforme os vídeos demonstrando, né? O vídeo que faz a configuração desse equipamento. O vídeo 2, que faz toda essa interligação, né? Desse software com a plataforma PNTD e o Sabiar. Nesse ponto, ele vai aguardar a autenticação do Sabiar. Se o Sabiar não for aperto, clique no botão abaixo. Aí você iniciar o login. Vai fazer uma verificação. Eu já tinha feito o login antes. E aí eu posso fechar. Pronto. Município Recife. Estabelecimento Procap, que era o que eu tinha já feito o login antes. Nesse ponto, ele já está configurado. Eu já posso utilizar o software. Porém, é preciso que eu venha aqui para checar se esse equipamento está configurado aqui também na plataforma PNTD. Dispositivo TAB. E aqui eu quero que vocês tenham atenção em algo que é bastante frequente. Alguns problemas de sincronização e tudo mais. Então, eu já estava logada antes e aí simplesmente fechei, sem sair do aplicativo, né? Que é muito comum que a gente simplesmente feche a página. Os profissionais também têm mania de fazer isso. E aí ficou salvo lá. Então, ele automaticamente pegou o meu login que já estava salvo e entrou por aquele login. Porém, aqui já demonstra um erro. Não identifica qual é o usuário que estava logado. Então, nesse ponto, apesar de estar configurado aqui o equipamento TAB, lá na frente vai dar um erro esse exame. Então, esse erro é bastante comum quando o usuário loga e fecha a página sem sair. E aí, novamente, quando ele volta para a plataforma de telediagnóstico, aí ele já pega o login que estava salvo daquele profissional e entra automaticamente. E aí, aqui quando o usuário entra, não detecta o nome dele. E mesmo pegando a configuração do equipamento, se não tivesse marcado, a gente teria que vir aqui e marcar que a gente quer o Bionet. Nesse ponto, a gente vai precisar sair e entrar novamente para que ele pegue a identificação do usuário, tá? Então, é muito importante alertar isso para os profissionais de saúde. Eu vou sair e vou entrar novamente. Vou iniciar o login novamente. Ele já pegou de novo. Qualquer coisa a gente tem que limpar, né? Os cookies. Acontece muito quando o profissional também deixa salvo essa senha e esse login. Então, os profissionais estão sempre utilizando. Às vezes, acontece isso. Então, é uma boa prática orientar os que eles saiam e entrem todas as vezes que forem realizar exames. Ele passa um tempinho inicializando a aplicação. Iniciar o login. Ele já foi, já pegou o que estava salvo, tá? Minha senha novamente. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Caso ele não funcione, a gente vai limpar os cookies desse navegador. Pronto. Agora, deu certo. Ele trouxe os meus dados aqui, tá? Meu nome. Então, é necessário que esse profissional seja identificado, até porque fica registrado nessa conta. Então, aqui tem que estar registrado o usuário. E, como técnico, a gente faz uma última configuração, que é ver o modo do recebimento do traçado, que é o equipamento TAB. Nesse ponto, a gente já pode conectar o equipamento para que ele possa realizar um novo exame, que a gente ensinou no vídeo 2, como fazer essa interligação. Então, ele está sempre atualizando, sempre sincronizando. Então, deixar os profissionais cientes de que essa atualização e essa sincronização acontecem todo instante. Que é para checar se o exame está sendo realizado, se a ficha, se tem algum exame que não foi enviado. Aí, ele já, quando sincroniza, vai para o status de enviado. Quando sincroniza, vai para o status de últimos exames laudados. Então, é comum que fique chegando mensagem de sincronização do sistema, até que o exame seja, de fato, enviado e laudado pelos profissionais lá de Minas Gerais. Então, é isso. A configuração é bem simples. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente, com suporte, para que a gente possa orientar vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho